Qual é a diferença do estatuto da criança e do adolescente com relação ao estatuto do idoso no que tange a violência? Porque o menor, quando ele é agredido, imediatamente os agressores são penalizados. O mesmo acontece com quem agride o idoso? A realidade nos mostra que infelizmente não. Tanto o estatuto da criança e do adolescente como o estatuto do idoso, ele prevê essas normas de igual forma. Então, tanto para um como para outro, deveria ter um tratamento equalitário. Mas, como a gente sabe, o estatuto da criança e do adolescente, ele tem um cumprimento maior devido à exigência dos órgãos fiscalizadores e daqueles que executam essa política direcionada à criança e adolescente. O que não acontece dentro do segmento idoso, que não tem, por exemplo, um conselho tutelar do idoso, como tem na criança. Gleber, existe uma pesquisa para que vocês possam ter embasamento sobre que tipo de violência prevalece ao idoso? É, nessa área do idoso existe muito pouca pesquisa científica realizada. Mas, dentre as mais recentes, aquelas que indicam os agentes causadores da violência em relação à pessoa idosa, nos mostra que os principais causadores de maus tratos é na própria família do idoso. E, dentre os tipos de abuso cometido, quando a gente imagina, logo vem à nossa mente o abuso físico, agressão. E não é. Os principais abusos são a negligência, o abuso financeiro e o abuso psicológico. E, em quarto lugar, vem o abuso físico em relação à pessoa idosa. Então, a própria família são os principais agentes causadores da violência em relação à pessoa idosa. Eu gostaria que você falasse para a gente quais são as punições impostas a quem comete crime contra o idoso. Bom, qualquer tipo de violência, de maus tratos em relação à pessoa idosa, está previsto no Estatuto do Idoso e também é arremetido ao Código Penal Brasileiro. Então, todas essas penas estão previstas e são crimes que vão a julgamento, que vão ao Ministério Público para que ele seja cumprido de acordo com o Estatuto do Idoso e o Código Penal Brasileiro.